Salve, 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 minha rapaziada. Seguinte, vamos dar uma olhada numa característica muito importante do elenco do Atlético? O fato de ser um elenco extremamente jovem. Olha quantos jogadores de 25 pra menos tem no clube. Os 4 goleiros. Bento, 24. Micael, 20. Gabriel Pereira, 21. Ele é o Link, 23. Aí na defesa, Lucas Esquivel, apenas 22 anos. A Beleza não tá no elenco. Kaique Rocha, 23. Já estamos em 6 jogadores. Aí Marcão, 17. 7 jogadores. Matheus Gamarra, 23. E Fernando, 24. Já estamos em 9. 4 goleiros. Fernando, Gamarra, Marcão, Kaique e Lucas Esquivel. 9 jogadores abaixo de 25 anos. Eric, já ultrapassa. Christian, 23. Filipinho, 22. Já estamos em 11. Dudu, 21. Não vou contar muito, não. Aí você tem o Zé Vitor, querendo ou não, com 24. E você tem o Bruno Zappelli, com 22 anos. Então, 9, 11, 12, 13. 13, tá? Aí você vai pro ataque, você tem os Canóbio, com 25, Julimar, 23. Coelho, 24. Romeu Benítez, 21 anos. Então, a gente tem, basicamente, metade do elenco do Atlético numa idade ali, sub-25. Podemos dizer. A maioria ali, sub-23, mas um ou outro bate sub-25. E o que que isso representa? Isso representa um elenco que tem muito potencial de crescimento. Isso representa um elenco que tem muito potencial de revenda. Isso mostra um elenco que tem muito potencial de passar muitos anos com a camisa do Atlético. Óbvio que a gente sabe que daqui a pouco o Bento vai estar na Europa, que propostas vão chegar por Esquivel, por Zappelli, por Canóbio. Mas, assim, se você tem um ou outro ali que consegue ficar mais tempo no clube, dá pra ficar 3, 4, 5 temporadas vestindo a camisa do Atlético. Mas mais do que isso. A gente fala dessa projeção, dessa entrega a longo prazo. Mas eu quero saber de hoje. Hoje, esses jogadores mais jovens, eles estão preparados para os momentos mais decisivos. Eu nem vou falar momentos mais decisivos. Mas eles estão preparados para os momentos quando o Sarrafo realmente subir? Porque a gente sempre fala. Putz, o elenco do Atlético precisa de cobra da bola, precisa de cobra da bola, precisa de jogador mais pronto. Eu acho que os cobras da bola estão ali, tá? Se você for parar pra pensar. Mastriani, Pablo, Nicão, Fernandinho, Thiago Heleno, o Léo Godoy. São jogadores que dão uma sustentação ali. Até, por exemplo, um Eric da vida, que querendo ou não é formado no clube, eu acho que dá uma sustentação ali pra que esses jovens, eles se sintam mais à vontade quando o nível competitivo for maior. O sentimento que eu tenho é que uma palavrinha define esse elenco jovem do Atlético. É um elenco muito maduro. É um elenco que, mesmo em alguns momentos não conseguindo os resultados esperados, é um elenco muito maduro. Por quê? Porque o grau de cobrança tá sempre lá em cima. Os jovens do Atlético, na teoria, eles não têm direito de ser jovens. A gente sabe que internamente o clube, ele preserva essa questão de projeção, de evolução, que tem um cuidado todo ali com os jogadores. Mas, no final das contas, hoje a cobrança por resultados é tão grande no Atlético que, cara, o jogador precisa dar a resposta independente da idade dele. E se você tem, por exemplo, um Jader, um Romeu Benítez, um Julimar, que, mesmo novos, não dão a resposta que o torcedor imagina e não são úteis o suficiente pro torcedor ver que estão participando da construção do resultado que o torcedor deseja, cara, o nível de cobrança vai ser muito alto. É muito difícil, mesmo sendo jogadores jovens, esses jogadores aguentarem essa pressão. Então, pra ser jovem no Atlético, primeiro, você tem que ter um nível técnico muito alto. E eu acho que o Atlético tem jovens, assim, de um nível técnico absurdo. Se você pegar cinco, tá? Bento, Gamarra, Esquivel, Zapele e Canóbio, você tá falando ali de jogadores de seleção. Gamarra já foi da seleção paraguaia. Esquivel e Zapele já foram da seleção argentina sub-23. O Bento, goleiro de seleção brasileira. Sabe? O Canóbio da seleção uruguaia. E os jogadores ali, cara, que, pô, desculpa, mas acho que estão preparadíssimos pra qualquer tipo de jogo. A gente teve alguns jogos nesse início de temporada de nível alto, como, por exemplo, contra o Palmeiras. Vai falar que, porra, Canóbio e Coelho não deram conta no ataque? Coelho fez uma partidaça, Canóbio entrando super bem. Zapele sendo o jogador que mais criou chances pro Atlético no jogo. O Esquivel botando o Estevão no bolso. O Bento defendendo o pênalti, sendo fundamental pra construção do resultado. Matou o Gamarra também numa partida muito segura. Então, assim, o Atlético, ele, juro pra vocês, independente de SAF, o Atlético sempre vai ter esse perfil de elenco mais jovem. Independente de SAF, o Atlético sempre vai ter esse perfil de elenco que, cara, você olha e você vai entender. Pô, é um elenco de futuro. É um elenco de projeção. É um elenco que vai precisar vender jogador também. Também tem toda uma estratégia financeira pro clube se manter. saudável financeiramente, sabe? Então, a gente tá vendo, por exemplo, as finais das Copas Europeias. Europa League, Atalanta e by Leverkusen. Aí você tem o Real Madrid e Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Cara, o maior clube do mundo tá optando, ao invés de contratar jogadores mais cascudos, contratar jogadores pra você desenvolver. Pensa no Real Madrid, velho. Eu nem tô falando de Leverkusen, de Dortmund, de Atalanta, que também fazem essa mesma estratégia. Mas pensa no maior clube do mundo. Rodrigo, Vinícius, Braim, Valverde, Camavinga, Tio Ameni, Militão, Lunim. Isso que eu tô esquecendo, gente. Isso que eu tô esquecendo, gente. E já tem Hendrick contratado, sabe? Então, todo mundo percebe que hoje no futebol, você ter jogadores jovens que você possa desenvolver, lapidar, fazer com que esses jogadores sejam a melhor versão dele possível, hoje é a maneira que você tem de ser forte no futebol. E eu não tô comparando Atlético com o Real Madrid, óbvio que não. Mas tô mostrando que como essa estratégia, hoje, ela é uma estratégia escolhida pelo maior clube do mundo. Então, o Atlético, ele, de certa forma, pode passar o recado pro seu torcedor de Ah, desenvolver jogadores não é o caminho. Mas, no final das contas, é o caminho, sim. O Atlético, primeiro, sabe desenvolver jogadores. E o Atlético, segundo, tem muita capacidade pra transformar esses jogadores numa versão melhor. E tem um histórico muito bem sucedido de jogadores que passaram momentos com a camisa do Atlético e saíram muito melhor. Vitor Roque, Bruno Guimarães. A gente tá falando de jogadores de nível top, Europa. O próprio Abner, que chega da pôr de preta hoje, tá no futebol europeu. E tantos outros. Então, assim, o Atlético não tem capacidade de desenvolver os apelles? O Atlético não tem a capacidade de desenvolver o Esquivel, de desenvolver o Gamarra, de desenvolver o Bento, de desenvolver o, enfim, o Canobi, o Cuejo, o Christian. Eu garanto pra vocês, se o Atlético ficasse com esses jogadores, não negociasse nenhum, duas, três temporadas, ganharia tudo. Ganharia absolutamente tudo. Mas, óbvio, a gente sabe que um ou outro vai ser vendido, um ou outro vai ser negociado. É normal. De certa forma, acaba sendo normal. Mas, me anima muito essa projeção. Me anima muito a maturidade que esses jogadores mostram. E me anima muito a qualidade que muitos desses jogadores mostram. E vou ser bem sincero com vocês, cara. Pô, é... O Esquivel. O Esquivel é fantástico, mano. Você ter um lateral com a capacidade técnica do Esquivel, com a segurança defensiva, com a capacidade de atacar do Esquivel, é surreal, pô. É de lateral grande que a gente tá falando. É de lateral expressivo que a gente tá falando. De coisa relevante que a gente tá falando. Sabe? A gente tá falando de qualquer coisa. Jogador, um porra, que pode te entregar e te entregar muito. O lateral, capacidade criativa absurda, capacidade de construir muito boa, capacidade de defender muito boa. Aí você tem um Zapeli. Pô, poucos meias no continente tem a capacidade criativa do Zapeli. E digo mais, da idade dele, poucos meias no mundo tem a capacidade criativa do Zapeli. De dar ritmo ao jogo, de saber acelerar, desacelerar, encontrar um passe mais difícil. Eu acho, volto a dizer, cara, eu acho muito subvalorizado, muito subvalorizado. Eu acho que essa ala jovem do elenco do Atlético é o que faz o elenco competir. Ah, Thiago, Pablo, Mastriani, pá, são bons jogadores. Mas o que faz o elenco do Atlético ser um elenco melhor são os jovens jogadores. Isso aí eu não tenho dúvida.